Também é o coach. Oi, 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 oi. Estamos almoçando porque daqui a pouco a gente vai no cinema, né, pessoal? Ei, 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 ei. Olá! Estamos de volta. Estamos indo ao cinema assistir Divertidamente 2, né, pessoal? Sim. A gente assistiu Divertidamente 1, que dia mesmo? Sexta passada? É, hoje é sábado Hoje é sábado, a gente assistiu, não ontem, mas uma semana atrás Divertidamente 1 de novo, porque a gente não lembrava mais muito bem E agora a gente vai ver o 2 no cinema A gente tá um pouquinho preocupado só se não vai dar tempo de a gente comprar pipoca Porque quando a gente tava vindo pro carro, eu me lembrei que a última vez que a gente foi no cinema A gente demorou na fila da pipoca, acho que uma meia hora Tá, pessoalzinho? Sinto muito se a gente não conseguir picocas, tá? Tá bom, papai, papai vai chorar sem pipocas Porque a gente já tá com os ingressos, eu já comprei faz uma semana mais ou menos Só que daí a gente esquece, né, que a fila da pipoca geralmente é bem comprida também Aí a gente devia ter saído de casa hoje O que? Não vai dar tempo Não vai? Tem muita gente Muita gente? Vai estar lá na outra fila Quem que tá contigo aí? Deixa eu ver quem te trouxe O Raiva Tchau! 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 Tchau no... Pelo menos a gente gostou do filme? Uhum! Estamos cansados, né? Ah gente gostou do filme pessoal? Sim! Depois do filme a gente deu uma passeadinha em algumas lojas ali, né? E depois resolvemos comprar pizza pra janta E estamos indo pra casa, é 15h20 agora, nossa sessão é 2h15 E agora a gente já tá indo pra casa Chegamos Estamos chegando em casa, né? Eu cansei, e vocês? Eu também Ontem a canseira bateu E a gente acabou não gravando mais nada Fizemos mais nada depois da volta do cinema A gente tava super cansado, eu tirei até um cochilo As crianças ficaram assistindo TV Teve jogo de alguma coisa E a gente foi dormir depois Mas aí hoje, agora então Hoje tá super frio Zero graus por aqui Zero grau, zero graus Papai foi pegar um frango pra gente almoçar Porque não tem absolutamente nada pra comer nessa casa E a gente tá indo no mercado Hoje à tarde, então, fazer nossas compras do mês A única coisa que tinha era arroz Tô fazendo um arrozinho então Pra acompanhar o frango que o papai vai trazer Frango, maionese e polenta Enquanto isso, a gurizada tá aqui jogando Brow Stars Cada um no seu celular, né? O Marcelo caminha de um lado pro outro na sala Os outros estão ali enroscadinhos nas cobertas Porque hoje tá frio pra caramba Não parece que tá frio Porque tem sol Mas tá muito frio hoje Deu menos um ou menos dois na madrugada Já estamos no carro de novo No dia seguinte, né? Hoje é domingo E a gente, como eu disse agora há pouco A gente precisava vir ao mercado Então a gente vai dar uma passeadinha no mercado Domingo passear no mercado E eles estavam chateados Que hoje eles vão ter que estudar Pra ciências ainda, né, galera? É E depois Ainda fazer a maquete A Mônica dirigiu O carrinho dos produtos de limpeza e de higiene E eu e o papai Cuidamos do carrinho dos alimentos Olha a quantidade de coisa Que a gente comprou Considerando, né? A gente já fez outros vídeos de mercado E olha como tá o mercado Hoje em dia pra nossa família O papai tá lá escolhendo cebola Junto com o Murilo, ó E tem uns moços aqui Conversando Prontinhos? Vambora? 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 Legenda Adriana Zanotto